Além do apoio técnico e financeiro de mais de 11 milhões de reais para o estado do Acre, o governo federal acelerou a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 3 mil pessoas afetadas pela cheia vão ser beneficiadas. Depois de atingir o maior nível já registrado, cerca de 18 metros e 40 centímetros, o rio Acre baixou. Hoje está com pouco mais de 16 metros, o que permite ver os estragos feitos pela enchente, que deixou boa parte da cidade e da zona rural de Rio Branco alagada. O governo federal segue apoiando as ações emergenciais na capital e em todo o estado. Os municípios de Assis, Brasil, Epitaciolândia, Capixaba, Porto Acre e Sena Madureira tiveram situação de emergência reconhecida. Também são consideradas em estado de calamidade outras três cidades, Rio Branco, Chapuri e Brasileia. A Secretaria Nacional de Defesa Civil liberou mais de 11 milhões de reais para ações emergenciais de socorro, assistência e reestabelecimento para os municípios atingidos, cerca de 5 milhões de reais para a capital, Rio Branco. O estado também está recebendo 37 mil kits de atendimento emergencial, como materiais de limpeza, higiene, alimentos, água e colchões. Esta semana, o Ministério da Saúde enviou mais 30 kits de medicamentos e insumos, como soro e ataduras, que somados aos 11 kits já encaminhados, totalizam mais de 10 toneladas de medicamentos e insumos. A Força Nacional do SUS também está no estado verificando e apoiando a rede de saúde. Além disso, famílias de baixa renda e que tiveram as casas afetadas pelas enchentes foram beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 967 casas foram entregues hoje e vão ser ocupadas por famílias atingidas mais de uma vez nos últimos anos pelas enchentes em Rio Branco. São casas parecidas com essa. Tem até 45 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa e vão ser repassadas a famílias atingidas pelas cheias e cadastradas pela Prefeitura. Uma das famílias contempladas foi a da dona de casa Maria, que morava com o marido e os filhos de 2 e 4 anos numa região que foi alagada. Ela conta que o rio subiu muito rápido durante a noite e que não deu para salvar quase nada na casa. Na noite ela subiu rápido, né? Sacademos, já estava dentro de casa, já estava encostando na cama, perdemos um bocado de móveis, um bocado de coisa. Depois de anos enfrentando as cheias, dona Maria comemora o novo lar. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos, realmente ali a gente está mais firme, ali que nem a água não vai chegar, nem o perigo mais vai acontecer. Nossa, hoje eu fui lá ver, é muito linda, adorei mesmo.